Cada cinco pessoas, uma pode ter deficiência de vitamina B12, 20% da população mundial. E algumas populações, esse número é até maior. Você saberia identificar os sinais e sintomas que você ou alguém perto, algum familiar, algum amigo, pode apresentar quando a vitamina B12 está baixa? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar sete dos principais sinais e sintomas e por que eles acontecem. Quais são os sinais de alerta? Primeiro, nós não produzimos vitamina B12. Então, nós precisamos pegar da dieta, da alimentação. Onde tem vitamina B12? Alimentos de origem animal, principalmente carne vermelha. Mas também aves, ovos, leite, derivados, frutos do mar, peixes, são ricos em vitamina B12. Então, você precisa extrair da alimentação para conseguir absorver e ter os níveis adequados. Só isso não basta. Por quê? Você pode ter deficiência por três causas. Primeiro, já te falei que é a ingesta insuficiente, ingesta inadequada da alimentação. A segunda causa, você até pode comer alimentos com B12, mas você não absorve. O seu intestino não produz um tipo de ácido, mais especificamente as células parietais do estômago. Elas precisam produzir o que se chama de fator intrínseco, que é fundamental para absorver e você conseguir pegar a vitamina B12. Para você conseguir, de fato, aproveitar essa vitamina B12 que você ingere. E a terceira situação é quando você está passando por algum período que precisa de um consumo elevado, como na gestação. Mas, na maioria das vezes, você vai ter deficiência por ingesta inadequada ou porque você não consegue absorver. O seu intestino não consegue absorver. Quais são os grupos de risco? Primeiro, idosos maiores do que 65 anos. Por quê? Com o passar dos anos, o seu estômago, o intestino, o trato gastroestinal, vai perdendo a capacidade de produzir esse ácido. Então, idosos maiores de 65 anos são, sim, grupos de risco. Tem que ser avaliados com olhos mais atentos para a deficiência de vitamina B12. Segundo grupo, vegetarianos e veganos. Mesmo que você dente ingerir alguns alimentos que circulam aí na internet, dificilmente você vai conseguir absorver da dieta as quantidades necessárias de vitamina B12. Por quê? Principalmente em alimentos de origem animal. Segundo grupo, pessoas que fizeram uma cirurgia no estômago, cirurgia bariátrica, por exemplo. Pode perder essa capacidade de secretar ácido, de absorver a vitamina B12. Ou que tem alguma doença, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. A própria doença celíaca pode alterar a absorção de alguns nutrientes. Dentre eles, vitamina B12. Pessoas que têm uma doença autoimune, como o tireodite Hashimoto, a forma mais frequente de hipotireoidismo. Ou doença de Graves, a forma mais frequente de hipertireoidismo. Ou lúpus, artrite reumatoide. Por quê? Essas pessoas têm uma chance aumentada de ter o que se chama de gastrite atrófica ou anemia perniciosa. O estômago também não produz ácido. E outro grande grupo, pessoas que utilizam algum medicamento que aumenta a chance de ter deficiência de vitamina B12. E aqui, um grande medicamento. Metformina, também medicamentos que interferem na absorção, na secreção do ácido, como os prazois, o meprazol, o esomeprazol, o pantoprazol. E até mesmo alguns outros tipos, como cimetidina e ranitidina. E aqui, não pare de tomar nenhum tipo de remédio. Ah, nenhum tipo de medicação, achando que você vai ter deficiência de vitamina B12. Isso não acontece em todas as pessoas. E sempre quando o médico prescreve algumas dessas medicações. Eu, por exemplo, que lido muito com diabetes, prescrevo muito. Metformina é uma ótima medicação. Mas, tem que ficar atento para esses sintomas que eu vou te falar de deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é fundamental para a medula conseguir produzir as células vermelhas, as hemácias. Então, na deficiência de vitamina B12, você pode ter anemia. Mais especificamente, um tipo de anemia, chamada de anemia megaloblástica. Quando as hemácias ficam grandes, você vai ter dificuldade na oxigenação dos tecidos do corpo. Por quê? Porque as hemácias fazem essa função de levar oxigênio para você conseguir viver. E a segunda grande função é no sistema nervoso central, as conexões entre os neurônios. Por quê? Porque pode ocorrer uma coisa chamada desmelianização. A capinha que protege os neurônios pode ficar danificada e você pode ter um prejuízo na conexão entre os neurônios. E o primeiro sinal e sintoma é esquecimento. Inclusive, se você não identificar e não procurar ajuda, em casos mais graves, pode levar até mesmo à demência. É uma causa que você consegue, então, evitar, se você perceber. Número 2. Queda de cabelo. Por quê? Porque também a vitamina B12 é um nutriente para a formação e manutenção dos nossos cabelos. Queda de cabelo é um grande sintoma. Porque geralmente as pessoas ligam queda de cabelo a várias outras coisas. Ah, porque eu estou estressado, porque eu peguei uma infecção, porque eu estou com problema de tireoide. Mas esquece, nem investigar a deficiência de vitamina B12. Tá bom? Número 3. Alterações no comportamento. Então, irritabilidade, depressão, porque pode atuar no sistema nervoso central. Número 4. Alterações no equilíbrio. E aqui eu vou colocar tontura. A vitamina B12 também é fundamental para o que se chama de propriocepção. Para você conseguir manter o equilíbrio. Então, sempre que se trata de desequilíbrios, tem que também avaliar para ver se não tem deficiência de vitamina B12. Número 5. Palidez. Falta de ar. A chamada dispneia. Sintomas de anemia. Por quê? Porque você não vai conseguir oxigenar de maneira adequada o sangue. Então, sempre que você está se achando ou percebeu que uma pessoa está pálida ou que está fraca, pense em deficiência de vitamina B12. Vale a pena investigar, porque é muito frequente esse tipo de deficiência. Número 6. E aqui eu vou colocar a diminuição da capacidade para fazer exercício físico. Você fica mais cansado, por conta também da anemia. Você, por exemplo, subir um lance de escada. Agora, subir aliás 4 lance de escada. Agora não consegue subir nenhum. Sobe um ou dois. Diminuiu a capacidade para fazer atividades físicas. E também, quando essa anemia se perpetua e você não trata, em casos graves também, pode levar até insuficiência cardíaca. O coração fraco. E aí você vai ter uma série de outros sintomas, como inchaço nos membros inferiores. Suas pernas ficam inchadas, não só no período da tarde, no final do dia, mas também pela manhã. Então, sempre que se trata de insuficiência cardíaca, coração fraco, se você tem esses sintomas, tem que avaliar também deficiência de vitamina B12. Número 7. Dormência e formigamento. Uma grande causa. Porque pode atacar os neurônios. Então, sempre que tiver dormência e formigamento, é uma grande queixa na população. Então, eu vejo isso nos atendimentos. Muitas pessoas falam que tem dormência, que tem formigamento, chamada parestesia. Então, sempre tem que avaliar deficiência de vitamina B12. E agora, eu lembrei, não programei para falar isso no vídeo, mas também alterações do paladar. Então, aquela língua lisa, ou o que se chama de macroglossia, quando a língua fica grande. Também, muito sugestivo de deficiência de vitamina B12. E outra coisa que eu não programei para falar, alterações na visão, como degeneração macular relacionada à idade, DMRI, pode ser causada também, ou piorada por uma deficiência de vitamina B12. Então, fica aí com dois sinais e sintomas bônus. Valeu a sua curtida já. Eu estou fazendo esse vídeo mais dinâmico, mais objetivo, mas não esqueça de curtir, hein? Não é porque eu não pedi que você não vai curtir. Também, o que é muito importante você saber. Vamos supor, você começou a ter uma dieta vegetariana ou vegana no último mês. Você pode demorar de três a cinco anos para desenvolver deficiência de vitamina B12, porque você tem estoque no corpo. Então, não é de uma hora para outra que essa deficiência acontece. É muito importante aqui, porque algumas pessoas alteram a dieta, ou estão começando a tomar metformina, por exemplo, e fazem um exame dois, três meses depois. Esse exame pode refletir o estoque que você tem, tá bom? Então, periodicamente, tem sim que fazer o exame de vitamina B12. E como é feito o tratamento? Primeiro, vai depender da causa. Sempre que possível, você tem que fazer a reposição via oral. Se você tiver alguma causa que você não consegue absorver, aí sim vai ser feito o injetável. Outra coisa que as pessoas perguntam muito, qual é a dose? A dose é muito variável. Pode ser de 50 até 6 mil. Então, não tem como eu falar uma dose geral aqui no vídeo. Os exames de vitamina B12, a dosagem no sangue dessa vitamina nem sempre vai aparecer baixa. Tem outros dois exames que são marcadores precoces de deficiência de vitamina B12. O ácido metilmalônico e o homocisteína. Então, sempre tem que ser avaliado também. Outra coisa, os outros nutrientes, como ácido fólico, ferro e vitamina B6, também devem ser avaliados sempre que você for iniciar a reposição de vitamina B12. Por quê? Se você tiver outras deficiências, os que é muito frequente, uma deficiência de ferro ou de ácido fólico e você só repor a vitamina B12, você vai piorar dos sintomas. E é o que acontece, a pessoa está passando mal, está com sintomas, está com esquecimento, está com irritabilidade, por exemplo. Está com deficiência de B12, só começa a vitamina B12, às vezes faz sem acompanhamento médico, é muito perigoso. E aí você piora dos sintomas e não entende nada. Ué, mas eu deveria melhorar e estou piorando. Então, você não tem que avaliar vitamina B6, ácido fólico e ferro. Outras deficiências são muito frequentes. E o excesso de vitamina B12, vitamina B12 alta, tem sintomas? Pode ter sim acne, oleosidade da pele, náuseas, vômitos, dor abdominal. Então, não é para todo mundo. Não é assim, ah, vou sair tomando B12. Isso também é contraindicado. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Se você tiver gordura no fígado, esse vídeo aqui, eu falei os 6 alimentos indicados e 5 alimentos proibidos que você vai evitar. Se você tiver diabetes, eu fiz um vídeo falando 11 coisas que aumentam a glicose para você evitar, para você cuidar também e poder melhorar. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.